A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E por mais que eu não beba e não bebo mesmo, eu chego lá e vejo, amigos... Tá tranquilo? Fiquei um pouco tenso. Tá tranquilo? Fiquei um pouco tenso. Relaxa, relaxa. Tem um passado em Santa Catarina. Tem um passado erradão lá, né? Eu não gostaria nem pretendo fazer nada. Vamos, 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 valendo. Pode começar com quantos países Santa Catarina faz fronteira? Nenhum. Mais. É um. Foi. E quantas faixas tem na bandeira do Estado? Quantos o quê? Faz três. Opa, boa. Eu vou muito a Santa Catarina. E quantas águias? Quantas águias? Uma. Foi bem. Quantos milhões de litros de cerveja são consumidos na Oktoberfest sabeducho? Ah, 90 milhões. Bem menos. Ah, o galera tá bebendo devagar, tem que ir mais. 50 milhões. Menos. 40 milhões. Menos. Minha guarda, 30 milhões. Menos. Um milhão. Mais. Dois milhões? Mais. Cinco milhões? Mais. Dez milhões? Menos. Oito milhões? Menos. Nove milhões? Não, sete milhões. Foi. E quantas tentativas de furto de caneca são descobertas em média segundo a organização? É... 1.200. Mais. 4.400. Bem mais. É... 56 mil. Mais. Ô, caralho. É. Vou devolver. 200 mil. Menos. 150 mil. Menos. 120 mil. Menos. 80 mil. Mais. 90 mil. Mais. 95 mil. Mais. 99 mil. Mais. 110 mil. Mais. 111 mil. Foi. Bom, muito bem. Os catarinenses são chamados de barriga verde porque os militares de infantaria usavam a faixa verde no uniforme, na altura da barriga. Em que século? Foi no século XVIII. Foi. Fernandes era no Xuxa, que é de Santa Catarina, ganhou quantas metálias olímpicas? Ganhou cinco? Menos. Ganhou três? Foi. Aí. O Beto Carreiro World fica em Penha, perto de Balneário Camboriú. Foi construído quando? Ah, sei lá. 82. Mais. É, 85? Mais. 88? Mais. É, 91. Foi. 91, pô. O Beto Carreiro World é grande pra caralho. Muito grande mesmo. Qual o tamanho do parque em metros quadrados? 2 mil metros quadrados. Bem mais. É 55 metros quadrados. Bem mais. Não, eu tô falando mais de 55 mil metros quadrados. Muito mais. Tô falando de 500 mil metros quadrados. Muito mais. Tô falando mais de um quilômetro de metros quadrados. É, mais. É. Que louco. Na casa do milhão. 2 mil metros quadrados. 4 mil metros quadrados. 12 milhões de metros quadrados. 13 milhões de metros quadrados. 14 milhões. Tá, porra. Em que ano o clipe de Florentina do Tiririque foi gravado lá? 92. Mais. 93. Mais. 94. Mais. Mais. 96, porra. Eu sabia. Nas praias e no dismo tem Santa Catarina. 5. Menos. 2. Mais. 3. Foi. Vai. Rodrigo Wilbert, o homem mais lindo Santa Catarina das nossas vidas. Talvez no universo. Vai, porra. Tem quantos filhos? 2. Foi. Toma. Antes dos portugueses, a região foi invadida por piratas franceses. Em que século? Século 20. Menos. Século 10. Mais. Século 15. Tá claro que é mais, porra. Sete, dezoito, século 18. Menos. Século 17. Menos. Mais. Século 12, 13. Século 14. Mais. Século 15. Mais. Século 16. Foi. Em que ano a escola do teatro Bolshoi foi fundada em Joinville? Foi 70. Mais. 82. Mais. 85. Mais. 87. Mais. 88. Mais. 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 Mais do que 99? Foi. 2001. Menos. 2000. Foi. Não. Foi a velocidade do saque mais rápido que o Guga já deu na carreira. 140 km por hora. Muito mais. 240 km por hora. 200 km por hora. 210 km por hora. 215 km por hora. 211. Mais. 212. Foi. Ai. Em quantos anos ele começou a surfar? 12? Menos. Quem surfou? Quem? Eu não sei quem falou, nem quem. Vamos lá. Não. Eu não falo, nem quem no Buga. Não. Olha o que tu virou. Tu virou pra mim, fez com quantos anos ele começou a surfar? Ele falou o Guga. Eu ouvi o Guga. Ah, ele sabia que o Guga surfava? E eu, ele não é do tênis? É, mas ele fazia o que ele quiser na hora vaga, porra. Eu sei, mas eu achei que tirava o tênis pra surfar. Deixou o cara ter um hobby? E o Medina começou a jogar tênis com quantos anos? Sei lá, cara. Estou invertendo. O Otto falou que o Beto Carreiro tem 50 metros quadrados. É a tua sala, caralho. 50 metros. Não tem a menor ideia. Tem a menor ideia. Tem a menor ideia. Tchau.